Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Meu camarada, se você não é inscrito, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Estou chegando para mais um vídeo aqui em nosso canal. Lembrar a vocês que amanhã estamos indo para a Doha para poder cobrir o Mengão lá no Mundial. Tem treino sábado, tem treino no domingo, tem esse monte de coisas envolvendo o Flamengo nessa véspera desse primeiro jogo de 17 e a gente vai trazer tudo para vocês aqui com exclusividade. Então se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal para poder acompanhar tudo que vai rolar no Mundial. Se inscreve no canal, acione o sino e deixe o like aí porque eu estou chegando cheio de notícia. Tem reforço confirmado no Mengão. Pô, até engasguei para falar aqui. Tem novo reforço confirmado no Mengão. Tem também nova contratação já engatilhada a ponto de se fechar. E tem mais informações aí, atitude ridícula, ridícula a atitude do Liverpool. E com essa notícia que eu vou começar o vídeo falando sobre o que o Liverpool fez, que foi de fato horroroso. Horroroso, pequeno, sujo, baixo. Antes, lembrar vocês aí de se cadastrarem no Gavia News, o melhor e o maior site de notícias do Flamengo. Aonde você recebe as notícias do Mengão no seu WhatsApp de graça, sem necessidade de grupo. Para participar é muito fácil. Vai lá no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link, se cadastra. Depois que você se cadastrar, as notícias começam a chegar no seu WhatsApp. E se você, se você se cadastrou e não está chegando, coloca lá também. Responde lá no comentário fixado para eu saber e falar lá com o pessoal do Gavia News para poder ajeitar a situação de cada um de vocês. Porque você tem que receber a notícia do Mengão no seu WhatsApp. Vamos falar sobre o que está acontecendo. Daí eu começo falando sobre essa atitude do Liverpool, cara, que foi horrorosa. Horroroso o que o Liverpool fez. Horroroso o que o Liverpool fez. Guilherme, o que o Liverpool fez? O Liverpool se apequenou a ponto de entrar em contato com os clubes que foram rivais do Flamengo na Libertadores. Grêmio, Inter, River Plate, Emelec. E pedir os vídeos do Flamengo para eles poderem treinar baseado nos vídeos da Libertadores, dos jogos do Flamengo na Libertadores. É ridículo isso. É ridículo um time do tamanho do Liverpool se apequenar a ficar pedindo. Poxa, hoje, nos dias de hoje, com televisão, com um monte de coisa aí, Premier, Premier View e tal. Será que o Kropp não imaginava que o Flamengo teria a capacidade de chegar na final e agora está nessa palhaçada aí, Kropp, pedindo videozinho para os caras que a gente jogou contra? Ridículo, Kropp, essa sua atitude. Jorge Jesus já vem acompanhando o Liverpool há muito tempo, já vem assistindo os jogos do Liverpool há muito tempo. E, galera, não se espante, não se espante se o Flamengo fizer a maior e a melhor partida da sua história nesse jogo contra o Liverpool. Porque esse tipo de coisa é só para poder fermentar e fermentando ali o clima para a decisão. Obviamente, o Flamengo tem uma disputa antes, que é contra o Aulau. Jorge Jesus está muito preocupado com esse jogo e depois tem o jogo contra o Liverpool. Vale lembrar que desde 2005, que o Mundial é disputado nesse formato, alguns semifinalistas, que no caso foram os ganhadores da Libertadores, não conseguiram chegar na final do Mundial. Então, estar no Mundial não quer dizer que vai chegar na final. Tanto o Flamengo quanto o Liverpool terá um jogo antes. O Flamengo provavelmente contra o Aulau ou o Esperanza da Tunísia. E o Liverpool contra o Monterrey ou um outro time lá, o Al Saad. O Al Saad, acho que é esse o nome do time. O time lá do Catar mesmo. Então, tem que ver. O Liverpool também tem que passar do Monterrey ou do Al Saad. E o Flamengo tem que passar também do Aulau ou do Esperanza. Mas eu acredito que passe o Aulau. Vamos falar agora sobre o reforço aí, o Thiago, né? O Thiago do Náutico, como nós trouxemos ontem aqui no nosso canal, que a compra estava já praticamente feita e tal, 7 milhões. O próprio Náutico hoje veio a público dizer que a negociação foi concretizada. Então, está confirmado. O reforço é do Mengão. O Thiago, jogador jovem, 18 anos, joga pelo lado do campo, canhoto. Joga do lado direito, cortando para o meio e batendo. Tem uma ótima finalização. É rápido. E vem do time pernambucano aí, um dos destaques da Série C do Campeonato Brasileiro. Vem para o Flamengo. Não vai jogar, por enquanto, no time principal. Vai integrar ali a equipe sub-20. Provavelmente jogará o Campeonato Carioca. Ele faz 19 anos agora. Acho que em janeiro. Provavelmente ele vai jogar o Campeonato Carioca para poder ganhar rodagem. Vai jogar ali no sub-20 para poder entender o que é o clube de regatas do Flamengo. E depois, sim, ele vai ser integrado ao time profissional. É o Flamengo aí concretizando mais uma negociação. Palmas para a diretoria que foi lá, comprou esse moleque barato, moleque habilidoso. E quando for vender esse moleque, escreve o que eu estou falando. Vai vender ele bem. Se Deus quiser, ele vai deslanchar aqui no Flamengo com a estrutura que o Flamengo tem. Com tudo que o Flamengo tem, ele vai deslanchar. Vale lembrar que a história de vida desse moleque também é muito bacana. Fez teste no esporte. Fez teste no Palmeiras. Fez teste em vários clubes. E todo mundo fechou a porta para o moleque. O Náutico abriu a porta e agora ele veio por 7 milhões de reais. Para o Náutico é uma excelente venda. Uma das maiores da história do Náutico. Esse moleque vindo para o Flamengo por 7 milhões de reais. Vai ajudar o Náutico também a se reforçar na Série B. Já que eles subiram da Série C para a Série B. E vai ajudar o Flamengo tendo um jogador dessa qualidade no nosso elenco. Beleza? Falar agora da negociação é porque tem um garoto também aí na Argentina. Um argentino chamado Gaston. Ele tem 19 anos, né? E ele joga pelo talheres. Isso. Garfo, faca e colher. Talheres. Time da Argentina. Vou explicar a vocês qual é a situação desse garoto. Para que vocês entendam a real situação do menino. E que fique bem claro aí na cabeça de cada um de vocês. Qual é a situação? A situação é a seguinte. Ele tem 19 anos. Joga no talheres. É um dos destaques por lá das categorias de base. E segundo o jornal Mundo D. Um jornal argentino. Lá de talheres. Lá do lugar onde é o time do talheres. Que eu nem sei de onde é. Segundo o jornal Mundo D. Ele não tem contrato profissional. O nome dele é Torres. Ele é meio campo. Tem 18 gols. De 19 anos. Ele não tem ainda contrato profissional com o talheres. O garoto está jogando lá na base. Simplesmente está jogando. Não tem contrato. Não tem nada. A FIFA prevê que se o jogador tem 18 anos. E ele não tem um contrato profissional. Ele pode ir para o clube que ele quiser. E o clube que ele está jogando. Não vai receber nada. Obviamente que rola um acordo de cavalheiros. Por exemplo. Se o Flamengo for lá comprar esse menino. Esse Torres. O Flamengo dá um dinheiro lá para o talheres. Pelo tempo que o garoto treinou lá no talheres. Pelo tempo que o garoto ficou por lá. E depois o garoto vem de uma boa. Até para poder manter o bom relacionamento entre as duas equipes. A situação é a seguinte. O garoto é muito bom de bola. Está disputando um campeonato. Lá em Porto Alegre. Ele vem se destacando na Copa Ipiranga Sub-20. Que está acontecendo agora em Porto Alegre. O nome dele é Gaston Torres. Ele tem 19 anos. E é um dos destaques desse campeonato. Foi o que chamou a atenção do Flamengo. O garoto está se destacando. Vamos lá. Vamos sondar o menino. Quando foi sondar o menino. O garoto não teria que contratar para o profissional. Então é um garoto que está na alça de mira do Flamengo. Que pode vir na mesma situação do Thiago. Vem. Está com 19 anos. Vai para o Sub-20. Joga a Copinha. Joga o Carioca. Fica ali. E depois já vem para o profissional. Quando entender o que é o Flamengo. Quando souber realmente o que é o clube de regatas do Flamengo. É o Flamengo monitorando o mercado. É o Flamengo atento em tudo que está acontecendo. E a gente aqui no canal Flazueiro. Sempre procura manter vocês bem informados. De tudo que está acontecendo. Amanhã o Flamengo treina. 10 horas da manhã. Em seguida viaja para a Doha. Eu não vou conseguir ir lá cobrir a saída do Flamengo. Aquela festa que a torcida faz. Por conta do quê? Eu vou explicar a vocês por que eu não vou conseguir cobrir. Eu não vou conseguir cobrir porque eu vou estar indo para a Doha. Eu saio daqui do Rio amanhã meio dia. Eu vou de carro até São Paulo junto com o meu parceiro Igor. Com a minha parceira Paulinha. Eu vou de carro até São Paulo. E de São Paulo eu vou lá para a Doha no Catar. 11 da noite. Chego lá em Doha 11 da noite do outro dia. No horário de lá. Que é 4 da tarde ou 5 da tarde. No horário daqui. Então vai ser uma viagem também bem longa. Mas a gente vai com tudo lá para a Doha. Para fazer a maior e a melhor cobertura da história desse canal. Aqui em uma competição. Ano que vem tem muitas coberturas. Vai ter pré-temporada em Portugal. Vai ter Recopa no Equador. Vai ter Copa Suruga. É Suruga? É Suruga. É essa Copa aí. Lá no Japão se ganhar Recopa. Então tem muitas competições. Tem a Supercopa do Brasil. Que provavelmente vai mudar para uma data em março. Por conta das férias dos jogadores do Flamengo ter que ser um pouco mais alongadas. Tem tudo isso aí no ano que vem. E a gente está em cima de tudo aí. Trazendo a maior e a melhor cobertura para vocês. Visto que ano que vem também é o ano que nós vamos querer chegar. Bater um milhão aqui no nosso canal. Acho que ano que vem a gente bate. Por isso que eu conto sempre com a ajuda de vocês. Valeu? Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu, molecão. E é nóis, meu garoto. Valeu? Valeu. Valeu. Obrigado.